Fala Alfredão, fala Jéssica, olha a gente aqui de novo, amando este trabalho e o seu acompanhamento. Fala comigo, deixa teu like, curte aqui, divulga pra todo mundo, porque isso aqui é pra você também. E pros seus amigos, fala pra eles, que o Bilbil sabe, vem! Bem, cruzamentos, hoje eu quero falar sobre cruzamento, uma parada simples, todo mundo sabe, ai meu Bilbil, não, eu não, ai meu Deus, calma, fica tranquilo, por quê? Que a gente vai aprender junto, beleza? Então, quando eu pego esse par de fatores, vamos supor aqui, dois indivíduos heterosegóticos, identifique que um é o homem e o outro é a mulher, por exemplo, o macho é a fêmea, por exemplo. Observe que durante a formação dos gametas, eu separo esses alelos, lembra? No vídeo passado, se não lembra, vai lá e assiste o vídeo da aula passada. Este carinha vai se separar na hora da meiose. Por quê, Bilbil? Porque raciocina. Se, vamos supor, seu pai e sua mãe, o espermatozoide do seu pai e o espermatozoide da sua mãe, a quantidade de material genético que os dois têm é igual. Como você, que também tem o mesmo material genético, a mesma quantidade, igual a dos dois, teria se não dividisse. Então, é necessário que haja uma divisão anterior, reduzindo o material genético dele, reduzindo desse, para que quando junte, você fique da mesma forma. Então, nós temos 23 pares de cromossomos, ou 46 cromossomos, 23 pares ou 46 aqui também, do pai e da mãe. O gameta espermatozoide e o gameta óvulo só vão apresentar 23, não 46, só 23, que é a metade. Por quê? Quando juntou para fazer você, 46. Deu pra entender a parada? Então, aqui, como é que eu sei os alelos que vai ter? Um tem azão, azinho. É só você representar os gametas deles aqui, os possíveis gametas que ele pode formar. Pronto para um, quanto para o outro. Junta tudo, olha o que a gente acha. Beleza? Além disso, eu quero que você entenda o heredograma, que são símbolos que vão representar uma genealogia, por exemplo. Então, a gente tem aqui o homem sempre quadrado, porque todo homem é quadrado. E a mulher, que é uma bolinha. Não tem relação nenhuma com a mulher, tá? Mas, quadrado e bola, aqui, ligado por um tracinho, casal normal. E aqui, com dois tracinhos, é o que a gente chama de casamento consanguíneo. O que quer dizer isso? Quer dizer que esses dois carinhas, eles são casados da mesma família. É um casal da mesma família. Beleza? Como assim? Primos, por exemplo. Aqui, gêmeos bivitelínicos, porque são de sexo indiferente? Não. Porque não tem o tracinho aqui. Porque poderiam ser dois meninos ou duas meninas. Mas não tem o tracinho, mantém duas gestações no mesmo período. As gestações separadas, no caso, indivíduos, desculpa. Indivíduos formados por fecundações diferentes, numa mesma gestação. Agora aqui, esses dois carinhas são ligados por um tracinho. Então, são gêmeos univitelínicos, que foi o único óvulo que gerou ele. Cuidado com isso. Aqui, dois óvulos e dois espermatozoides. Aqui, um óvulo e um espermatozoide gerou isso. E esse carinha aqui é o sexo indefinido. Como assim, viu, viu? Você sabe que hoje tem uma mania, galera, de inventar as coisas. E as mulheres, algumas delas, ah, não quero saber quem é meu bebê, não. Se é menino, se é menina. E faz o tal do chá do revelamento. É tudo para gastar dinheiro, tudo para a gente fazer festa. Então, revela o menino lá na hora, se é menino ou se é menina. Então, o pai e a mãe não sabem qual é o sexo. Esse losangozinho aqui. Uma última coisa que eu quero que você lembre é justamente sobre isso aqui, letalidade. O gene letal é aquele que, quando é em homose e gose, leva à morte do indivíduo. Eu representei aqui como o azinho sendo letal. Se esse azinho é letal, quando esse azinho aparecer, não desenvolve. Então, note que eu só vou ter três genótipos possíveis. Porque o azinho, azinho, morre. Então, ele não entra na minha contagem. Cuidado! Se numa questão, pergunta assim, qual a probabilidade de um indivíduo ser azão, azinho? Azão, azão. Azão, um quarto. Não, um quarto não. Porque não tem essa quarta opção. São três. Então, um terço. Beleza? Se liga aqui e não fica com dúvida. Bilbil sabe. E aí, tu já curtiu? Tu já marcou? Já se inscreveu no canal? Poxa, me ajuda. Divulga para a galera. Beleza? Faça um nordestino feliz. Vem comigo! Vem comigo! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau.